Um povo em pleno deserto A nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede Pois Deus estava com ele Um povo em pleno deserto E não havia doentes Mas na que vinha do céu Matava a fome daquela gente As pernas nunca inchavam As roupas nunca envelheciam Sapatos não terminavam Pelo caminho que seguiam Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu projeto no deserto Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu projeto no deserto Um povo em pleno deserto A nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede Pois Deus estava com ele Um povo em pleno deserto E não havia doentes Mas na que vinha do céu Matava a fome daquela gente As pernas nunca inchavam As roupas nunca envelheciam Sapatos não terminavam Pelo caminho que seguiam Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu projeto no deserto Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu projeto no deserto Que Deus é esse Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu projeto no deserto Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu projeto no deserto Que Deus é esse Que Deus é esse Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu projeto no deserto Ele é maravilhoso Que Deus é esse Que está por perto Ele é maravilhoso Que Deus é esse Que está por perto Que Deus é esse Que Deus é esse Que Deus é esse Que Deus é esse Que está por perto Que está por perto Que Deus é esse Que Deus é esse Que Deus é esse Que Deus é esse